Eu entendo o seguinte, quer dizer, você tem os negócios lucrativos que são feitos com a educação pública, isso sem dúvida você tem, né? A gente viu aí o novo Plano Nacional do Livro Didático, acho que esse é um outro assunto que também já foi adaptado à reforma do ensino médio aí no governo Bolsonaro, né? Então a gente não pode esquecer, né, que essa reforma é uma reforma do governo Temer e que foi implantada pelo governo Bolsonaro, né? E, claro, você tem aí um grande mercado, porque a educação pública no Brasil, ela é um grande mercado, né? Para livros didáticos, para tecnologia, né? Enfim. Mas eu acredito, Ronei, que o grande interesse desses grupos é de fato pautar os rumos da educação brasileira e pautar numa perspectiva realmente de conteúdo, né? Então, o ensino médio hoje, ele tem um currículo reduzido, você tem uma formação científica reduzida, artística, humanística muito reduzida, em nome de um avanço muito grande no currículo, para o tema do empreendedorismo. Então, há uma intenção de fazer com que a formação das novas gerações seja uma formação formatada a partir desses interesses mercadológicos. Eu acho que vai para além apenas de uma exploração econômica lucrativa, entende? Querem moldar subjetividades mesmo. É isso, né? Eu acho que tem um forte investimento para reelaborar essa subjetividade do jovem brasileiro, principalmente dessa massa de jovens aí, que são a força de trabalho do país, né? E que a grande verdade é que você não tem mais um emprego formal, né? E esses jovens precisam empreender. Então, o que se fala o tempo todo para esses jovens, né? É que eles precisam ser criativos, proativos, resilientes, né? Tem que transformar todas as dificuldades em oportunidades, todo obstáculo tem que virar uma oportunidade, ou seja, que é bem aquela ideia, Benjamin Franklin, né? Lá atrás, quer dizer, aquela ideia do empresário. Então, é como se cada jovem precisasse construir a sua subjetividade como se ele fosse realmente um pequeno empresário, né? Não como se ele fosse, na verdade, alguém que vende a sua força de trabalho, né? E aí, claro que isso tem a ver com a identidade que esse jovem vai ter, isso tem a ver com as formas de organização, né? A forma dele se identificar. Então, se eu não sou mais da classe trabalhadora, se eu sou um pequeno empresário, né? Se eu sou patrão, na verdade, que eu não sou mais, né? Eu não vou me organizar em sindicatos, por exemplo. Eu não entendo que eu faço parte desse grupo que precisa reivindicar direitos trabalhistas, né? Então, eu acho que tem uma questão mais ampla que está, que passa por aí, né? De dirigir mesmo essas novas gerações e acho que a educação, ela não é qualquer coisa num país, né? A educação, ela é fundamental. Ela tem uma função social, de conservação, o status quo. Então, nenhuma classe dirigente, nenhuma elite pode abrir mão da educação. Porque a educação é a maneira como você conforma as maneiras de ser, de agir, de pensar das novas gerações. E acho que esses grupos empresariais estão trabalhando exatamente nessa direção. E vai chegar uma hora que eles não vão ter só explorados, né? Não vão ter nenhum... Não vão ter universitários, porque uma das queixas dos jovens é que não prepara nem para o mercado de trabalho, nem para a universidade. Então, vai restar somente a precarização mesmo para esses jovens. Pois é. Uma das coisas que a gente critica na carta que nós fizemos, né? Em defesa da revogação, é que nós temos um modelo no país que é um modelo, assim, considerado muito interessante de ensino médio público, que é o modelo dos institutos federais. E que oferece formação profissional. Estou falando disso porque você falou, ah, não prepara nem para o mercado de trabalho, nem para a universidade. Pois é. E os institutos federais preparam para as duas coisas. Eles preparam, eles oferecem uma sólida formação técnica, mas você tem laboratório, né? Você tem ali uma estrutura. Não que os institutos, Ronei, estejam muito bem obrigados. Na verdade, eles sofreram um processo de desmonte por conta dos cortes, né? Orçamentários nos últimos anos. Mas ainda estão lá como um modelo, que é um modelo muito bem sucedido, né? Então, os nossos estudantes, boa parte deles, conseguem ter uma formação técnica sólida, que faz com que o mercado realmente valorize esse diploma, porque o que acontece no modelo dos institutos federais? Ele não é uma formação profissional ligeira, sabe? Rápida, superficial, não. É uma formação profissional articulada com a formação básica. Então, no mesmo currículo, o jovem está lá no laboratório de informática, por exemplo, aprendendo linguagem de programação, mas ele tem a matemática, porque a matemática é fundamental para a linguagem de programação, né? Quer dizer, achar que a educação profissional, ela funciona sem as ciências, isso é uma coisa completamente falaciosa, né? A boa educação profissional, ela está sempre articulada, e ela precisa das ciências, né, de base, para que ela possa proporcionar uma formação sólida. Então, nesse currículo integrado, que a gente chama esse ensino médio dos institutos federais de ensino médio integrado, né? A gente tem justamente isso, essa formação articulada com a formação geral. E lá você vai ter todas as disciplinas, entendeu? Ou garantidas no currículo ainda, né? Então, é isso que dá para esses jovens um diploma de formação técnica, que ainda possibilita que eles entrem no mercado de trabalho. Mas como eles também têm uma formação geral sólida, muitos têm uma trajetória, assim, ou vão direto para a universidade, conseguem se inserir bem em boas instituições, né? Ou vão para o mercado de trabalho e, no momento posterior, acabam ingressando também na universidade, né? Que é aquela coisa da verticalização que a gente chama, né? Então, você fez um curso técnico, digamos, um técnico em informática, e depois você pode fazer, em nível superior, um curso de análise de sistema, de desenvolvimento de sistemas. Então, esse jovem tem essa possibilidade. Mas percebe que é uma trajetória que possibilita que esse jovem tenha um projeto. Isso sim é um projeto.